Eletrolux LM08, lavando roupas no nível alto de água Vou começar sem outubro, ela tá ali no ar, depois eu vou arrumar esse painel Não, a água tem que estar ali depois do tanto de sabão que eu coloquei desse daqui Eletrolux LM08, lavando roupas no nível alto de água Enfim, eu não vou fazer um vídeo tão longo Até agora eu não coloquei aquele batedor lá que gira só pra um lado Porque ele tá na LF10 A LF10 eu empresei pra minha vizinha E aí 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 Então, gente, foi isso Vamos lá.